A Música Um animal que ronda No véu do luar Deus sai dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam a mim Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar No véu do luar No véu do luar Tão longe do luar Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Com uma deusa Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz